E a gente começa o jornal com informações de uma operação da Polícia Federal deflagrada hoje em quatro estados Paraná, Rondônia, Mato Grosso do Sul e São Paulo, além do Distrito Federal O alvo da Polícia Federal foi contra integrantes de uma facção criminosa que pretendiam matar e sequestrar autoridades e também servidores públicos Um promotor de justiça de Prudente estaria entre os alvos dos criminosos O Rubens Nakato tem mais detalhes A operação contou com forte efetivo policial para cumprir dezenas de mandados de busca e apreensão e de prisão Os principais investigados foram capturados nos estados de São Paulo e do Paraná De acordo com o que foi apurado pela Polícia Federal uma facção criminosa planejava sequestrar e matar autoridades Entre elas políticos, como o senador Sérgio Moro e o promotor de justiça do GAECO, Lincoln Gakia que atua no Ministério Público em Presidente Prudente Gakia foi o autor do pedido de transferência dos líderes do PCC que estavam na P2 de Venceslau para presídios federais Inclusive de Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola Essa sintonia já ocorria, inclusive a sintonia restrita foi o setor responsável pelo assassinato de policiais penais federais como o agente Melissa, por exemplo, que foi assassinado em Cascavel Ali a gente já tinha comprovação do envolvimento desse setor que eles chamam de sintonia restrita Eu digo que é o departamento de homicídios e atentados do PCC E realmente, com a remoção da cúpula do PCC e o Marcola em 2019 para o sistema penitenciário federal eles determinaram dois tipos de planejamento O primeiro é o resgate do Marcola, que era o plano A E o plano B justamente eram atentados e sequestros de autoridades até para tentar forçar ou a libertação do Marcola ou a devolução dele para o sistema prisional paulista Na ocasião da transferência, em fevereiro de 2019 foi montado um mega esquema de segurança por todo o percurso da penitenciária até o aeroporto em Prudente Os presos embarcaram em aviões da Força Aérea Brasileira e levados para unidades prisionais da federação em vários estados Por conta dessa transferência, o promotor já havia sofrido outras ameaças de morte e já tinha sido também alvo de outros planos de ataque da facção Por isso, ele permanece com escolta policial rotineiramente Eu estou em contato com os responsáveis pela investigação na Polícia Federal em Curitiba Aprenderam agendas, aprenderam cadernos com anotações Aprenderam celulares, armamento Então, portanto, possivelmente, com certeza Isso vai gerar outras investigações E até que se chegue a outros agentes públicos Porque não era só o ministro Moro e eu No caso, os supostos alvos dessa facção A gente tinha também alvos no Mato Grosso do Sul Tínhamos alvos também em Rondônia E possivelmente possa, nesses documentos que foram apreendidos A gente identificar outros alvos também Mato Grosso do Sul E aí Mato Grosso do Sul